Oi turminha, vamos pedir para a mamãe ou para o papai pegar a cochila, página 38. O que tem aqui? Que imagem é essa? É uma banana. Olha só o que nós vamos precisar para fazer essa atividade. Lixa. Passa a mãozinha na lixa aqui, olha. É asterum. Vamos precisar também de giz de cera, giz amarelo. Vamos colocar a lixa atrás da banana, esconde a lixa e passar o giz pintando a banana com o giz amarelo. É áspero, vai pedir? É áspero. Fica áspero. Muito bem. E olha só que musiquinha. É a palanda. Cadê a banana que está aqui? O macaco comeu. Cadê o macaco? Foi para a floresta. Tchau, tchau. E aí E aí E aí